com o título Corpos que Pesam Voltamos, tudo bem? Então, a gente está aqui na última parte do evento eu já estou com barulho, já mas aí estamos aqui eu e o Iverson e Iram então eu vou apresentar os dois a nossa ideia é, deixa eu já explicar o que está acontecendo quando a gente for fazer o evento o processo, o Iverson está qualificando a tese do doutorado dele daqui a pouco e o Iverson é um leitor da banda e ele estava vamos fazer o evento sobre 30 anos do Bandeira da Média e eu falei, putz, como vamos fazer o evento? aí eu pensei, tem um evento como assim, como a banda de muitas maneiras se relaciona com o Foucault com as materialistas vamos colocar lá, todo mundo do meu grupo de alguma maneira pesquisa coisas, passa pela banda então aí o Iverson topou aí eu pensei assim quem que a gente podia chamar estava um dia o Iram sobre alguma coisa eu pensei, é, o Iram falou um negócio que está aí vamos lá falar o Iram é uma das pessoas que tem discutido a banda é mais tempo então eu já vou explicar quem é quem o Iverson é doutorado no programa de professora linguística vai qualificar agora é mestre em filosofia trabalho de direito histórico vai escutar suas histórias saiu um canto de outro e veio para mim então está realmente abjetando a sua vida e o Iram é professor do Centro Federal Rural do Pernambuco e é o líder do grupo chamado No Coelho que eu sugiro que vocês vão ver no Instagram, tá gente? eu tenho acompanhado o No Coelho tem bastante coisa interessante acontecendo o Iram tem um papel político importante eu acho que na região ali pelo menos bem nessa você está sempre pegando o que está acontecendo o Iram é provado em discurso editor da música e aí a gente começou a conversar vou descendo para cá e eu acho que vai ser bem bacana então a ideia é o Iram vai apresentar o texto em termos gerais que é esse aqui que nós três temos o botão com ele na mão como três fosóculos como a gente acabou de dizer e aí depois eu vou abrir para eu ir reconversar mas a Natália estaria aqui mas a Natália não está presente beleza? aí depois eu sugiro que todo mundo se puder agora converse que agora é a hora que eles fazem aquela famosa plenária a hora é uma descontraída para a gente colocar os encaminhamentos que vão fazer aqui não é mentira mas a ideia é ser mais leve então eu vou pedir a presença para o Iram para nos fecharmos agora para deixar o Iram abrindo o texto e depois a gente volta dar o nosso agraça Iverson, muito obrigado a palavra é sua vamos nessa obrigado Atilho eu gostaria de agradecer pela possibilidade de fazer essa apresentação que diz respeito aos 30 anos do Body's Dead Matter Corpus que Importam traduzindo em português que é um texto muito importante se formos pensar a própria produção teórica da Judith Butler que é a autora como Atilho disse base para a minha para a minha tese de doutorado e eu na verdade fiz um texto justamente tentando ser extremamente pontual até considerando o tempo para que após a leitura do texto nós possamos comentar discutir um pouco a respeito do que foi abordado então antes de mais nada é sempre um perigo quando a gente trata do pensamento da Butter tentar fazer uma exploração ampla da sua obra que era a ideia inicial de eu tentar fazer um retrospecto desde a publicação do Body's Dead Matter até o seu trabalho mais recente que foi Que Mundo É Este que é um texto que aparece após a reflexão dela em torno da pandemia de Covid-19 mas eu vou me ater tão somente ao texto de 1993 que é o Corpos que Importam e aí depois a gente conversa um pouco sobre então eu vou passar a leitura do texto que eu escrevi falarmos de um texto escrito há exatos 30 anos atrás seria para alguns desnecessário talvez até digam se tratar de um livro datado cujas reflexões ficariam marcadas apenas naquele momento e lugar na história isto é os anos 90 pensemos por um viés genealógico situando as relações entre o passado e o presente olhando para o que pareceria imperceptível nos dias de hoje que este livro ainda importa com a publicação de Body's Dead Matter Butter começa a expandir a sua crítica ao que chamaríamos de marcadores sociais pensando-os como instrumentos de discriminação e qualificação dos corpos não obstante aparece a ideia de que os corpos assumem dada importância na medida em que são marcados como inteligíveis ou ininteligíveis através desse trabalho a filósofa tenta dirimir algumas interpretações feitas de seu livro anterior Gender Trouble introduzindo a ideia dos marcadores que conferem ou não materialidade aos corpos essa nova concepção fez com que Butter reconsiderasse a materialidade após a acusação de ter desmaterializado o corpo contrariando aos críticos ouso dizer que corpos que importam permanece sendo um elemento de referência em filosofia política sobretudo porque a obra inseriu no imaginário filosófico conceitos que de modo geral eram pouco trabalhados ou quando eram usados estavam reduzidos a uma esfera de mínima elucidação efetiva sem qualquer problematização ético-política da realidade socialmente construída conceitos como luto ou inlutáveis abjeção performatividade quiasma e queer serão tomados numa dimensão inovadora com outro refinamento teórico um exemplo prático disso é a maneira com que Butter compreendeu a dinâmica da performatividade anos mais tarde Butter esclarecerá em Undoing Gender que é um livro que compõe essa trilogia dos estudos de gênero que a performatividade não é somente sobre os atos de fala mas é também sobre os atos corpóreos a relação entre os dois é complicada e a autora chamou de quiasma já em corpos que importam sempre há uma dimensão da vida corpórea que não pode ser plenamente representada mesmo que ela opere com a condição e a condição ativamente da linguagem mas talvez a grande sacada de Butter seria de entender que a materialidade dos corpos situa-se na esteira dos marcadores sociais que nos anulam ou nos reconhecem como humanos sendo assim este trabalho enfatiza a ideia de que somos seres corporais e por isso dependentes diretamente das forças que são exercidas sobre nós forças estas que definem corpos que vivem e morrem comem e dormem sentem prazer e dor justamente por isso que desde corpos que importam Butter tem pensado segundo Pablo Navarro a análise da historicidade do corpo dos discursos em torno da materialidade do corpo e dos espaços disciplinares em que esse corpo se desenvolve sendo a única forma possível de aceder ao corpo como tal ou seja as formas como o corpo é percebido interpretado nos termos culturais disponíveis e consequentemente vivido com efeito Butter ressalta a importância de pensarmos esses marcadores que direcionam o exercício de violência sobre os corpos que fogem ao que ela denomina de moldura regulatória esclarecendo que aparecemos enquanto sujeitos passíveis de luto na medida em que nos tornamos inteligíveis socialmente por isso que Butter recorre ao conceito de abjeção e que aparece pela primeira vez neste livro esse conceito será fundamental para a compreensão da proposta inicial da filosofia de Butler o conceito surge dos estudos da linguista búlgara Júlia Cristeva a partir do pensamento do psicanalista alemão Sigmund Freud relaborado por Butter a noção de corpos e objetos passará a assumir a ideia de que para determinadas existências serem reconhecidas e portanto serem enquadradas como vidas de valor outras tantas vidas que não importam devem ficar do lado de fora dessa moldura na periferia acreditamos que o objeto é tomado por Butter em suas reflexões diretas sobre a ideia da inteligibilidade do humano ao problematizar o tema da abjeção Butter contesta as formas históricas de reconhecimento da vida fundada por uma certa normatividade pelo que futuramente ela vai chamar de enquadramento do humano colocando em discussão as estratégias biopolíticas de qualificação do vivo sobretudo dentro de uma disputa muitas vezes morais que delimitam o modelo do que será reconhecido como humano nesse sentido o pensamento de Butter tem sido uma força contrária a qualquer tentativa de estabelecerem-se definições que buscam assumir o estatuto universal heteronormativo de reconhecimento a leitura histórica do corpo que passa a ser realizada por Butler permite-nos compreender as práticas violentas que são exercidas sobre corpos lidos socialmente como objetos privados de todos os direitos suas vidas não são entendidas pelo Estado enquanto passíveis de serem protegidas tema que também será retomado por Butler em A Força da Não-Violência daí ainda importa a pergunta feita por Butler há 30 anos atrás em tom crítico diz a autora quais modos de vida contam como vida quais vidas valem a pena proteger e salvar que vidas merecem serem lutadas de modo geral foram essa seria a minha leitura do texto e aí eu abro para que façam questionamentos e nós possamos agora estabelecer uma conversa sobre o texto lido Oi gente voltando então Irã vou passar a palavra para você primeiro você fica confortável? Sim Atilio Boa tarde então pessoal boa tarde Atilio Iverson todo mundo que está assistindo a gente aqui que porventura também vão assistir depois eu acho que é um desafio grande falar sobre Butler porque Butler não é uma pensadora óbvia afinal de contas ela está sempre nos interrogando sobre uma racionalidade que não é dicotômica é uma racionalidade que é dialética e Iverson mencionou o olhar que muitas vezes a gente tem sobre Butler como um olhar que pensa a autora como quem investiga a historicidade dos corpos eu acho que é por aí sim mas eu sempre considero que Butler é acima de tudo um e aí eu vou puxar a brasa para a sardinha da gente no estúdio da linguagem uma autora que está pensando a revelação dos corpos a partir desse mega fenômeno que a gente chama de linguagem por isso que eu considero que o que é central por mais que ela tenha partido para uma série de pensamentos ao longo da história dela corpo gênero identidade luto ética violência e tantos outros temas o que é central no pensamento da gente Butler a partir da leitura que eu faço é o conceito de performatividade eu acho que ela ainda hoje e Iverson começa se perguntando faz sentido depois de 30 anos pensarmos os postulados de Butler em problemas de gênero ou melhor em corpos que importam nesse meio da tríade de mi cunhado ali nos anos 90 na primeira fase dos anos 90 etc faz muito sentido Iverson para mim e para talvez uma série de pessoas como foi o caso de Pablo que você citou que eu conheço um colega vinculado inclusive ao nosso grupo de pesquisa porque eu considero que performatividade ainda é um conceito fundamental e que é responsável para que a gente reorganize a maneira que a gente tem concebido sobretudo em países tão marcados pelas políticas identitárias como o Brasil a vida das pessoas Butler ela vai fazer uma leitura pós-estruturalista desde um casamento por assim dizer que ela faz com o Austin que é um filósofo da linguagem na perspectiva da filosofia analítica inglesa passando depois a poder e outras referências para poder desenvolver esse conceito de performatividade esse livro ele nasce a partir da necessidade de Butler em de alguma maneira explicar o que é que ela estava tratando em problemas de gênero antes quando ela refletia sobre a performatividade e fazia uma série de críticas lá naquele livro que é do começo dos anos 90 mas que reflete toda a história dos anos 80 a respeito da categoria mulher no contexto das teorias e do pensamento feminista de então então ela vai dar essa resposta então a gente pode dizer que Corpus Comporto nasce de uma grande intriga de uma grande querela pública com as mulheres com as feministas com as teorias feministas e por que não dizer também aquela altura do campeonato com as teorias transfeministas que estavam se construindo naquele momento mas mesmo tendo esse marco histórico temporal que talvez leve a gente a como o Iveson no começo pensar em que medida tudo aquilo que é tratado por Butler ali para dar essa resposta sobre a materialidade dos corpos e a categoria mulher naquele contexto que depois ela vai reelaborar e repensar de alguma forma mais para frente quando se fazendo o gênero e outras obras é algo temporal marcado eu diria que o que é central e que ela vai desenvolver ali consegue hoje atravessar a história o pensamento todo dela inclusive numa fase que vai ser desenvolvida mais para frente nos anos 2000 depois do 11 de setembro que ainda é para mim centrada na categoria performatividade a noção de performatividade para Butler é compreendida a princípio como uma noção que vai refletir acima de tudo a agendividade e a agência que a linguagem é capaz de produzir ao passo que ela é usada na enunciação ou seja a realidade que a gente consegue realizar por meio da própria realização em si durante o uso da linguagem mas pouco foi visto naquele momento que Butler inspirada inclusive e briguenta inclusive com a psicanálise e com outras perspectivas para além dos estudos da filosofia austiana estava se preocupando com a performatividade em contexto de interação e pensando na relação da performatividade como uma ação que está a serviço da outridade eu acho que no texto Vidas Precárias que ela vai publicar mais para frente não na fase da tríade mas depois acho que ela consegue talvez trazer isso à tona de uma maneira brilhante quando ela vai fazer uma leitura a partir do diálogo dela com Levinais em que a performatividade volta para pensar a abjeção e a precariedade no contexto de perceber de maneira muito clara a performatividade como uma ação interacional ou seja não há possibilidade de a gente pensar na construção da realidade por meio da linguagem sem essa ser uma interconstrução e eu digo isso porque num país tão marcado pelas políticas identitárias e tendo a identidade como um passaporte esse olhar de Butler ainda é vanguardista vou dar um exemplo para vocês que me ocorreu essa semana e que eu nem ia trazer para essa fala essa fala já estava marcada mas que eu disse bom acho que cabe a gente lembrar num país colonial tão sujeito às igualdades hegemônicas como o nosso um país capitalista tão marcado pelo racismo estrutural é óbvio que as vozes que se erguem contra o racismo e contra as violências estruturais são muito importantes acho que um nome desses que tem sido relevante demais no cenário artístico no cenário político é da Conceição Evaristo eu acho que é uma figura que todo mundo conhece aqui a Conceição Evaristo é uma referência importante para pensar o lugar histórico da mulher preta da mulher o lugar histórico do acesso à arte o lugar histórico da arte e da discussão política sobre quem tem quais são os corpos objetificados que não se que são silenciados ao longo do tempo no campo da arte no campo e na vida pública de maneira geral recentemente e aí é bom que se diga é bom lembrar políticas propostas de acesso de reflexão pública como a de Conceição Evaristo por ser uma mulher preta um corpo preto são muito relevantes num país como o nosso marcado por essas estruturas de violência como eu mencionei recentemente agora acho que há pouquíssimos dias foi lançado um livro eu acho que vocês devem ter acompanhado da Conceição Evaristo em que ela faz uma espécie de spin-off de Macabea que é uma personagem também muito conhecida acredito eu por todo o povo que está assistindo aqui da Clarice Lispector no livro no famigerado livro A Hora da Estrela que virou filme muitas pessoas conhecem até pelo filme pelo longa-metragem dos anos 70 estrelado pela Marcella Cartacho uma obra que veio várias adaptações na qual uma personagem que é a Macabea a considerada estrela do filme do livro e que ao longo de toda a obra é narrada por sua relação de subalternidade de mulher e um corpo aleijado por vários aspectos com outros corpos é uma pessoa que tem várias características corporais estéticas de origem étnica regionais que vem travando uma relação de conflito com outros corpos ela é depreciada ela é um corpo considerado abjetificado um corpo lido como feio uma mulher um corpo não desejado etc nessa releitura da Conceição Evaristo ela vai propor uma Macabea como ela mesma disse em resposta a algumas entrevistas forte e ativa não sei se a gente pode considerar um spin-off da Macabea esse livro como é muito recente talvez dando um google agora vocês acham essa obra da Conceição Evaristo mas por que eu estou trazendo esse exemplo tão recente e tão talvez iconográfico por que não dizer da Conceição Evaristo nesse cenário político e sociológico como o Brasil é porque é muito legítimo que alguém acolha uma proposta como essa haja vista que fazer de alguma maneira uma desordem um desmantelamento na ordem de violência de um país racista é muito importante fazer uma desordem também na ordem de um país misógino é muito importante não tornar de repente a Macabea uma personagem altiva uma personagem que vá se posicionar de maneira agentiva que não seja nas palavras da Conceição Evaristo uma personagem passiva é muito relevante para um contexto como ou das políticas evitárias ou um contexto da identidade como um padrão mas aí por que eu estou trazendo essa situação nesse caso para conversar com o nosso papo aqui a respeito da nossa performatividade do olhar que a gente traz sobre as identidades porque a similitude da performatividade é um conceito que ela vai desenvolver para pensar como é que nos constituirmos algo sem sermos algo exatamente como é que nos fazemos crer em alguma coisa sem sermos exatamente aquela coisa a grande ilusão do devir identitário que está presente aqui e agora a todo momento que a gente mobiliza recursos de linguagem para se posicionar e aí ela vai dizer isso para demonstrar que o próprio conceito de mulher ele é fugidio porque ele é uma identidade as identidades elas são porosas elas são fugidias elas são escorregadias porque elas não se constituem como tal elas elas não têm estabilidade e isso que acontece na proposta da da Conceição Evaristo que é de perceber a Macabea como uma personagem frágil e não reconhecer a altivez e a gentilidade dela diz respeito a uma caracterização do que é típico do que se entende por mulher do que se entende como aquilo que é um objeto da violência perpetrativa é contra a mulher como sendo o que a caracteriza como mulher a mulher ocupa esse lugar passivo a mulher sobretudo se não for uma mulher branca ocupa um lugar de abjeção de subalternidade e de objetificação a mulher se não for uma mulher branca e se for uma mulher da periferia ocupa esse lugar do lixo do pior réis da sociedade brasileira da cidade em que a gente vive então tornar essa identidade uma outra coisa é uma espécie de redenção para essa própria identidade a Butler ela questiona em que medida fazer isso pensar nas identidades como propostas de assunção política sobre algo ou redenção para transformação sobre algo não são projetos políticos que afirmam a essência do ser e portanto cria exterioridades que podem ser perigosas para essa essência essa essencialização que é o caso do que acontece ao longo da história com as categorias políticas identitárias como por exemplo a categoria mulher que ela tanto vai sobre o que ela tanto vai pensar ao longo dessa fase dos anos 80 dos anos 90 quando ela vai desenvolver uma reflexão sobre gênero então o pensamento sobre as identidades são sempre pensamentos que vão olhar para a constituição da identidade como se fosse uma produção do corpo uma produção da linguagem uma produção das relações essencializadas e perfeitas em termos de contornos das relações sociais de maneira que funcione como grandes atribuições que nós temos quando na verdade ela vai mostrar que as identidades são sempre práticas e ela vai usar os conceitos de iterabilidade e citacionalidade de radianos que são conceitos fundamentais para a gente para mostrar que as identidades elas são grandes ilusões e quando a gente cai resbala na compreensão de que elas existem por si só inclusive estabelece lutas políticas que são válidas numa cidade nossa mas que são ao fim e ao cabo problemas de compreensão sobre a realidade a gente cria exterioridade e aí para ir encaminhando para a Ives comentar e a Tílio também esse problema que é o da exterioridade parece ser um problema talvez crucial para a Bancla em que medida a exterioridade que é aquilo que a gente cria no processo de diferença na construção da identidade que é o caso por exemplo a Macabea era uma personagem passiva portanto a sua exterioridade era uma possibilidade de ela ser uma personagem por exemplo usar um termo bastante fluido já muito gasto hoje mas que está na crista da onda e que muitas pessoas estão usando porque não uma personagem uma mulher empoderada precisa então a Macabea ser uma mulher empoderada precisa então a Macabea ser uma mulher que vai ter ações cujas suas práticas que vão levá-la a ter reconhecimento como forte e portanto ativa passem por práticas que a Clarice Lispector não revelou em outras palavras a fragilidade em Macabea por si só pela própria constituição do que ela é a Bantler não fazendo a leitura obviamente desse caso vai dizer que isso vai acontecer não por si só na identidade mas vai acontecer pela maneira como a gente vai performar e negociar a relação como a gente vai materializar a identidade e a relação como a gente vai materializar a maneira como a gente compreende a identidade então quanto vale uma identidade vale a exterioridade que a identidade constrói ou a diferença então eu acho que isso é fundamental em corpos que importam porque vai importar o corpo de Macabea ou vai importar o corpo de uma mulher ou vai importar o corpo de uma nordestina ou vai importar o corpo de uma periférica de uma pessoa preta quanto a gente vai performar essa relação de estabelecimento das identidades quando a gente resvala numa compreensão de uma exterioridade para essa identidade a gente corre muitas vezes o risco de estabelecer uma hierarquia com essa exterioridade foi o que ela denunciou quando por exemplo percebeu que quando a gente assume o termo mulher para alguns grupos algumas categorias a gente corre risco de dizer o que é mulher e o que não é mulher então eu me pergunto a gente corre risco de ficar dizendo o que é uma uma ação ou uma uma postura no mundo ativa ou passiva ao passo que a gente decodifica e define o que é a identidade da Macabea como sendo ativa ou passiva nesse contexto da releitura da concessão avarístico eu trago isso para dizer parece portanto cara a leitura que Butler faz sobre performatividade corpo e identidade no contexto de corpos que importam ainda hoje para um país como o nosso isso não quer dizer que as identidades não importam as identidades importam demais talvez seja porque elas importam muito que é preciso pensar na performatividade que é o que monta a identidade e o que monta a identidade construindo o que monta a experiência do não ser daquela identidade obrigada eu vou pedir licença para falar bem rapidinho também eu passo a palavra para você eu queria começar com o que você disse sobre a objeção da ajuda do Estevam tem uma teoria de objeção eu acho estranho agora em vez quando somos três homens falando três homens falando sobre a a gente a gente esquisitíssimo achei sintomático mas Henrique eu peguei que eu vou falar de mais um homem que é o Jean Genet o Jean Genet tem uma teoria de adição que é anterior a da ajuda do Estevam eu já falei isso em sala não sei se você ouviu no texto dos ladrões no texto do Diário do Ladrão em que tem uma cena clássica eu estou falando isso é uma leitura do Halper em que o nosso amigo o Jean Genet está preso e ele saca a vaselina acham a vaselina nos bolsos dele e os policiais começam a rir e ele toma a vaselina e diz assim ó é isso mesmo sou é isso que eu sou venerácida sem vergonha ladrão e a teoria de objeção é esse lugar que é lido com um negativo positivo né aí eu estou pensando aqui na polivalência do Foucault essa ideia de que onde há perigo nasce o que salva para ficar no Holdering que você que você é filósofo citado pelo Harding é que é que existe a objeção a esse poder transformador é tipo linguagem minoritária né então você pode derridar dentro das 2 horas de hoje de manhã então eu acho que talvez eu acho que a genealogia não é eu não sei se a gente vai pegar toda a genealogia do que é objeção ok essa é a pergunta que eu queria dizer aí depois eu queria falar que é muito interessante ver vocês falando sobre a leitura da bandeira como leitura é uma coisa tão particular da teoria que a gente professa do lugar que a gente está na teoria do lugar que a gente está na universidade na leitura e todo o lugar nesse processo o que me interessa nesse texto da Butler é sobretudo a introdução porque a introdução ela tem que saber como o Irã disse com a somatofobia da qual ela foi acusada isso de que ela continua acusada isso é muito interessante então assim tem uma coisa então assim ela se depende de duas coisas na introdução no prefácio da introdução primeiro que ler o performativo com uma agência pura do sujeito então você performa a mulher você performa isso a gente vê a boca corrente por aí não existe assim a performativa não fosse normativa então ela não é bem assim você não performa o jeito como você gostaria não é uma subjetiva de escolha e a outra coisa que é muito mais interessante é a crítica e se voltou a ela sobre corpo das pessoas a raça das pessoas a morte das pessoas porque ela falava do performativo como uma repetição linguageira e não dava conta daquilo que dizia respeito ao corpo então ela teve que fazer livros para falar dessa porra desse corpo disso que é que você falou do transfeminismo mas é disso que dizia respeito às pessoas latinas às pessoas que estavam morrendo que eram pretas latinas e mais pobres e aí ela falou uma coisa que está sendo discutida pela barra que eu falei hoje de tarde que é o processo de materialização que ela não leva a cabo mas que ela aponta então eu acho que a objeção é um puta tema do texto mas eu acho que o performativo eu acho que a revisão do performativo que me interessa no sentido que o performativo não dá conta eu gosto de não dar conta de fazer o que tem que fazer na teoria de gênero porque a mamatividade social não é muito explicada por ele e fica uma nova atividade que é da ordem do discurso porque ela vai dizer assim olha o meu construcionismo ou o construcionismo que me acusaram não é meio construcionismo a minha teoria de discurso não é só discurso ela vai produzir essa ideia que existe um processo que é material e discursivo de produção de si mesmo e nesse sentido e aí eu estou pensando a arte deidade do beleza porque a gente pode ter assim um processo construtivo de discurso de corpo de discurso de raça mas isso que está escrito isso que é material e pode ser disjuntivo também então o que as pessoas as pessoas continuam a gente deu na disciplina de neomaterialismo os textos que começavam a chamar as neomaterialistas de acusadoras da Butler porque a Butler ela era somatofótica o problema da Butler nesse texto ainda é que ela resolve no limite tudo por um golpe de discurso de linguagem então assim o sistema tradutor geral do mundo é a linguagem o corpo existe ali como é pelo menos capturado pela linguagem e o que a Barad faz por exemplo é dizer que você tem um processo material discursivo da matéria e um processo material discursivo da linguagem então ela quadriplica delezionamente aquilo que na Butler é duplicado como corpo a linguagem corpo discurso como vocês querem então assim eu acho que tem essa coisa fundamental nesse texto que é assim a Butler se dando conta se dando conta talvez esse texto assim fundamental para o neomaterialismo que vai começar no final dos anos 90 que é a Butler se dando conta que aquilo que ela tentava explicar o discurso não era suficiente essas pessoas partiram dessa incapacidade de que a teoria do discurso tem que explicar essas coisas como produção de si como produção de sujeito e aí é isso eu queria inclusive pensei que só ia falar sobre isso eu queria falar sobre isso eu acho que vale a pena voltar a esse prefácio pelas coisas pelas coisas que a Butler oferece e as coisas que são os limites do pensamento dela e não há problema do pensamento ter limites a gente não precisa pedir para o Foucault não ser o francês nos anos 70 a Butler tem os seus limites mas é muito interessante que ela é muito ela tem ciência dos seus limites o jogo que ela joga é um jogo que é deliberado então pra mim eu acho que lá pra mim as coisas que eu estou lendo pro neomaterialismo geral prazer materialista é um lugar fundamental mas há que se ver que ela ainda solicita essa linguagem da linguagem um papel muito grande nesse sentido ela permanece o lobocentro que era de boa maneira e ela permanece discursiva ela é incórnio mesmo mas era uma sequência que eu queria colocar porque eu queria fazer uma ponta que a gente falou de tarde o que tem de diferente tem de diferente aquela ponta do material discursivo que é respondido por discursos aí convergem gente se vocês estão aqui vocês podem vocês podem falar também vocês podem comentar conosco conosco que é ótimo parece minha mãe minha mãe falou conosco Iverson por favor não sei se vocês não precisam concordar que eu estou dizendo tá a quem interessar possa na página 31 ela fala dessa somatofobia e essas pessoas escreveram em 2015 sobre a somatofobia da Baterina eu acho muito interessante é que ela tem esse lugar de ela tem esse ponto de viragem assim da teoria não sei se todo mundo sabe os documentos os documentos eu costumo falar isso sempre em banco os documentos da ONU começaram a virar um problema para isso que a gente entende como neoliberalismo cristão isso que a gente vive sobre esse fascismo chamo com vocês chamo o que vocês quiserem quando a Baterina apareceu nos documentos então assim esse texto é citado os documentos e o 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 para falar de gênero para colocar a categoria mulher e quando faz isso opera o 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 tá se fojando. Então, assim, eu acho que vale a pena olhar esse texto da bota, né? Porque tem uma a ver com a linguagem, também tem a ver com a política, e todo mundo que faz discurso diz que faz linguagem, faz política. Então, não é uma autora feminista, não é uma autora queer. Eu acho que ela ultrapassou essa cena. Para aí, fala. Vai. Não, eu gostaria de parabenizá-los, né? Eu concordo em gênero, grau e número, em gênero, grau e número, com o que vocês falaram, a performatividade, sim, eu também tendo a considerar como um conceito fundamental, não à toa que ela escreve um livro para pensar justamente retomando o pensamento da Hannah Arendt, a questão da performatividade do político, né? Quando ela vai escrever em 2015, traduzido como Corpos em Aliança, mas esse não é o título original, né? E a questão de que... Você gosta da canção? Riverson, você gosta da canção? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falaram aqui para não sumir nenhum risco, né? Mas eu acho que sim, a ideia da tradução cultural que a Butler retoma ali, do Omibaba, deve ser aplicada aqui também para a gente pensar as traduções, como elas são feitas, né? Mas, enfim, em relação ao que o professor falou, do aspecto da relação entre a linguagem e o nível da performatividade, eu acho que a Butler, ela tenta responder isso até com o subtítulo do livro, né? Os Limites Excursivos do Sexo, né? E quando ela vai se direcionando até mesmo à fenomenologia e pensando ali com o Merleau-Ponty, com o conceito de quiasma. E aí eu queria até citar, se vocês me pedirem, se vocês me derem licença, o que ela escreve no Undo in Gender justamente para tentar suprir essa crítica, ou melhor, responder essa crítica que haviam feito a ela quando se trata da redução ao corpo, tão somente o aspecto discursivo. Essa é uma crítica em fase que continuam fazendo ao Foucault, por exemplo. Pois é. É isso. Fala aí. Não, mas é interessante, porque como a Butler é uma autora que está viva e é muito fácil lidar com os mortos, a gente... Ela está aí para dizer não, não foi isso que eu disse. Um exemplo claro é uma entrevista que fizeram com ela em 2004, perguntando se a filosofia dela é uma filosofia política das formas de vida. Aí ela já responde não, não é uma filosofia política das formas de vida, porque eu não estou preocupado, eu não sei se a vida tem uma forma prévia, porque a vida é modulável, eu sou mais preocupada com as condições que tornam uma vida vivível, daí ela começa a trabalhar com esse conceito da livable life, enfim. Mas retomando aquilo que eu havia comentado. Então ela responde em Undo in Gender, ela dá um indicativo que talvez possa nos ajudar a pensar essa questão. Porque ela diz assim, em minha visão, a performatividade não é somente sobre atos de fala, é também sobre atos corpóreos. A relação entre os dois é muito complicada, olha lá, ela já saindo pela tangente, e eu a chamei de quiasma. Em corpos que importam, sempre há uma dimensão da vida corpórea que não pode ser plenamente representada, mesmo que ela opere como a condição e a condição ativamente da linguagem. Então a questão é justamente essa, Butler está se reportando a outras teorias para tentar dar conta de um dilema e uma crítica que emerge, tanto de Gender Trouble e depois do próprio Corpus que Importam. Então a vantagem de lidarmos com uma autora que está viva é que ela pode nos responder de imediato, ou dar um tempo ali para pensar e tentar solucionar essa dificuldade interpretativa que fizeram da obra dela. Mas outra coisa que eu gostaria de ressalvar é que a gente não pode esquecer, por exemplo, que o professor ressaltou muito bem, o professor Irã, que é a questão da relacionalidade, que é um conceito fundamental, tendo em vista que a Butler é uma hegeliana, ou uma pós-hegeliana, melhor dizendo. Não podemos esquecer que o primeiro texto dela, que é derivado da tese de doutorado, é Subjects of Desire, que é o sujeito do desejo, em que ela vai resgatar alguns pontos elementares da filosofia francesa, que é a maneira com que o Hegel foi incorporado, ou foi lido pelos franceses, o Cogeve, o Coiré, o Deleuze, o próprio Foucault, enfim. Então a Butler é uma autora muito complexa nesse sentido, porque ela está tanto derradeiro isso, que a Marta Numsbaum escreve um texto, em 99 ou 98, se não me engano, a criticando por ela articular com tantos autores que em alguma medida são, de certa forma, divergentes entre si. E ela seria uma autora obscura por isso. O que eu discordo, mas enfim. E ela até responde a essa acusação que fizeram ela. Mas o importante, eu acho que pensarmos aqui, que a Butler, por ser uma autora que está viva e está produzindo, ela traz várias questões elementares para a gente pensar a separação das vidas vivíveis, das vidas matáveis. Aqui ainda são a condição de... A vulnerabilidade assume uma importância, como o professor Ira colocou muito bem, ali em For Careers Life. Ela vai retomar Levinas, vai retomar toda uma questão atrelada à violência. E ela vai produzir uma discussão em 2005, um livro que é justamente para pensar a ética da violência. A violência assume uma importância nas reflexões dela. Tanto que ela escreve um livro, em 2020, intitulado A Força da Não-Violência, que ali aparece algo muito interessante, que ela faz uma citação ao Brasil para falar da questão do feminicídio. Então, ela está nos lendo e está nos acompanhando também. Então, é uma autora que serve para a gente utilizar para ler a nossa realidade também. Enfim, então, é algo... A Butler é apaixonante, né? Então, a gente tem que... Lê-la, né? Tem uma coisa bem engraçada com a análise do discurso, que os análises do discurso sempre separaram a análise do discurso. E a Butler faz exatamente o movimento contrário. Ela junta o Pusset, com Lacan e Pucô. A interpelação... É, a interpelação... Essas corretas todas são horas da Caipa, no texto dela. Sim, a própria... A Nussbaum, quando ela vai fazer essa crítica... A Sotílio caiu? Eu acho que ele caiu. Não, eu bati meu dedo. Ah, meu Deus. Viu? O professor Atílio... Ah, o professor Atílio caiu e voltou. O luto... O gostoso do Atílio... O assédio aqui, o aluno. Mas o luto... Por exemplo, a professora Carla Rodrigues, ela faz uma leitura bem interessante nesse livro aqui, que até eu recomendo... Enfim, vou fazer uma reindicação. Que é esse aqui. O luto entre a clínica e a política. Juris Butter para além do gênero. Que ela pensa a categoria do luto como um elemento fundamental da filosofia da Butler para compreendermos até essa separação entre vidas vivíveis, vidas matáveis. A condição de que algumas populações ficam mais suscetíveis ao exercício da violência e, portanto, assumem o estatuto de vidas precárias. Então, é interessante a gente pensar por toda essa diversidade e pluralidade, porque a filosofia da Butler é muito ampla. Ela recorre a muitos conceitos. A interdependência. Ela pega um pouquinho ali das leituras da Wendy Brow sobre o neoliberalismo para pensar também a ininteligibilidade dos corpos em políticas neoliberais. Então, mas é... E a performatividade continua, sim, sendo um elemento primordial até para a gente pensar a reivindicação dos direitos, né? Que implica na subversão dos termos atrelados à norma que busca nos destituir como humanos, né? Ou não humanos. Ou nos marcar como um e outro. Então, eu deixo aí, jogo a bola para vocês, levantei a bola para vocês fazerem o que entenderem com ela, ou com elas. Eu acho que ela é uma autora, é uma pensadora e é uma interrogadora do nosso tempo, fascinante. Concordo com você, Iverson. O fato de ela lidar com muitos conceitos, dialogar com muitas pessoas, ao mesmo tempo dialogar, não de maneira passiva, como reverenciadora, mas também brigar com uma série de referências, torna Butler, talvez, esse lugar, esse lago pantanoso que a gente não consegue visualizar claramente muitas coisas a princípio, mas, quando a gente vai fazer uma leitura de várias referências, a gente consegue perceber algumas regularidades, né? A partir do conceito de quiasma, mas não só, eu acho que ela volta a uma questão fundamental que para nós que estudamos linguagem há algum tempo, a gente conhece desde referências que são clássicas, referências seculares, que essa relação de referencialidade, de indexicalidade, o tempo inteiro, entre discurso e realidade, discurso e concretude, na verdade, eu acho que ela volta a essas questões para pensar a identidade e violência, para pensar a identidade e violência. Se não pudesse articular a compreensão dela de performatividade, é performatividade para pensar a identidade e violência. nada talvez mais vinculado a um mundo como o nosso, talvez um mundo que sempre foi, mas esse mundo pós-modernidade, que é tão marcado pela colonialidade e depois em seguida com o capitalismo e agora com o neoliberalismo, do que essas duas macro-categorias, que é a identidade e violência. E ao mesmo tempo pensar a identidade como a própria compreensão de violência, quando ela, por exemplo, vai se aproximar de algumas discussões a respeito do étro, da ética, etc., da violência como a própria constituição das identidades. A Bantley, me parece que, quando recebe as críticas sobre ser somatofóbica e, portanto, de desprezar a materialidade, ela não dá paulatinamente, talvez não de uma única vez, não numa única resposta, mas paulatinamente, ela vai demonstrando que a performatividade, que é esse exercício de construção da realidade, e, portanto, esse exercício que se dá pela linguagem a todo estante, não acontece como num único vetor, não acontece apontando para a realidade, apontando para os corpos, apontando para a aparência, mas que sequer a aparência existe porque a aparência é a própria linguagem, a aparência é a própria linguagem na sua mobilização, como discurso. Então, a concretude de um corpo preto, a experiência de você visualizar, perceber a maneira como os corpos se comportam, de como eles funcionam na sua relação entre si, aquilo que a gente identifica como um corpo bicha, por assim dizer, já para tomar também a experiência pessoal minha do corpo queer, do corpo feminino, etc., não acontece, o corpo da mulher, de todas as questões que ela traz em relação às mulheridades e as relações com a categoria mulher, não acontecem por si, né? Todas essas manifestações do corpo, essas manifestações da aparência, acontecem pela relação da performatividade, que é uma relação discursiva, e, portanto, que é a linguagem o tempo inteiro. Mas a linguagem o tempo inteiro na interação, na relação, na relação de utilidade, na relação de diferença. Então, a Butler, ela traz uma chave para a gente pensar exatamente o cerne da crítica que ela vai sofrer. Enquanto disseram para ela muitíssimas vezes que ela era uma pensadora que desprezava o corpo, a materialidade, ela vai dar uma resposta discutindo o que é exatamente materialidade. E ela vai dar uma resposta olhando para a profundidade da própria compreensão do que é materialidade. E é nisso que talvez ela seja mais fascinante. Ela vai ter uma visão extremamente radical sobre as categorias em si. Ela vai desconfiar das próprias categorias. Ela vai quando, por exemplo, tem uma entrevista com ela, você falou de entrevista, Iverson, eu lembrei de uma entrevista simples, longa, acho que ela deve ter uma hora e alguma coisa, para um programa de entretenimento, é uma entrevista longa, que é no programa Transmissão, acho que vocês devem lembrar, um programa na TV fechada, apresentado por Jupe do Bairro e Linda Quebrada, em que ela participa em uma das audições. Então, para quem achar, de repente, a Butler é difícil, talvez valha a pena assistir a essa entrevista, porque é muito interessante, Lin e Jupe, quem são Lin e Jupe? Duas artistas underground, porque, de alguma maneira, elas vêm desse lugar, a Lin vai se tornando mainstream paulatinamente também, ela entra no programa de reality show, ela começa a flertar com a Rede Globo televisão, então ela entra no mainstream e tal, a Jupe menos, mas aí estão ali naquele programa, e essa é a prova, o próprio programa é a prova de que elas já estão, de alguma maneira, no mainstream, ali, no programa da TV fechada, que é comprado pelo próprio Grupo Globo, mas elas partem nesse lugar, da periferia, de São Paulo, etc, daquele corpo abjetificado, do corpo preto, do corpo gordo, como é o caso da Jupe, da transgeneridade, do funk, da discussão sobre o erotismo, sobre sexualidade, sobre desejo, etc, e aí elas vão, obviamente, falar muito dessa reflexão sobre a materialidade, a materialidade, a identidade como expressão da materialidade importa muito para elas, e elas começam a entrevista altamente desconfiadas da Butler, é muito interessante, porque da metade para o final da entrevista, não sei se vocês assistiram, mas aí elas, ah, tá, então eu pensei que você defendia outra coisa, ah, eu pensei, o que é que eles queriam dizer com ah, tá, eu pensei que você estava abstraindo no campo de um pensamento sobre violência, que dizia respeito à linguagem, mas que não me tocava diretamente, porque era uma linguagem que não estava em mim, era uma linguagem que parecia estar falando de alguma outra coisa, que não é exatamente o meu corpo, a minha existência, e aí nesse diálogo, elas vão trazendo dissenso, que é muito interessante para uma entrevista, a própria linha, ela vai estabelecendo dissenso lá, não é uma entrevista consensual, não é aquela entrevista típica, a pessoa que entrevista num programa como aquele, faz às vezes, muitas vezes, da entrevistada, não é isso que acontece, e ali naquele momento de dissenso, a gente vai observando a postura de Butler para dizer, olha, é possível desconfiar da própria criação das categorias para pensar o que é a concretude e o que é corpo, então eu acho que isso me parece um pouquinho com o exemplo que o Iverson traz, o que é vida, mas eu não estou falando exatamente de vida ou de morte, mas pensar exatamente as condições do que nos ajuda a construir a ideia de vida, ou nos ajuda a construir a ideia que ao mesmo tempo é a própria construção, a própria edificação e a própria concretude, então aquilo que eu penso como ideia ou aquilo que eu estabeleço como discurso sobre algo é o próprio algo na medida em que eu articulo como sendo aquilo em, para usar um termo dela, em assembleia, em coletividade, na coletividade e no agrupamento das pessoas, então eu acho isso muito enriquecedor e isso ainda, volto a dizer, não só apaixonante, mas quando a gente se depara e acaba mergulhando nesse olhar dela interessante, prazeroso, revelador e por que não, para ser clariciano, já que a gente estava usando agora há pouco uma cadeia como exemplo epifânico também, ou muito ainda a ponta de lança do que a gente tem como lição para pensar hoje. Em outras palavras, volto a dizer, Butler ainda é muito vanguardista, mesmo falando de algo hoje que a gente percebe um certo eco do que eu já disse em 1990, 1995. Então, de lá pra cá, o mundo, o liberalismo se identificou, a gente tem uma série de outras questões, o mundo digital está aí, estabelecendo essa relação de alta fragilidade, nós temos um outro, um outro em escala global, escala planetária, uma outra relação entre nós, estabelecemos novas subjetividades em 2023, mas parece que estamos ainda precisando discutir algumas coisas muito parecidas com aquelas que precisávamos discutir em 1990 ou 1995, quando esses trabalhos de Butler eram lançados e apresentados ao mundo. Butler ainda é uma pensadora de vanguarda, porque ela faz essas articulações e elas nos mostram o que talvez haja por dentro daquilo que a gente consegue, em alguma medida, dentro de lentes identitárias, ler apenas os seus contornos. é uma relação... Ao mesmo tempo que ela propõe a gente enxergar por dentro, ela nos propõe a enxergar, ela nos convida, ela nos desloca a enxergar por dentro e na relação do que esse dentro tem com o fora. Ela não é imanentista, ela estabelece isso para a gente e eu acho que isso é muito ainda urgente em tempos como o nosso, principalmente no país como o Brasil. Oi, Irã, muito obrigado. Eu vou pedir licença para encerrar nossa conversa. Oi, a câmera caiu. Irã, volta. Irã? Só porque eu ia falar uma coisinha bem rápida, professor, que é basicamente o seguinte, é que a Butler, eu acho que ela percebe as suas limitações teóricas quando ela passa a recorrer a outros autores para dar explicações, ou melhor, para poder estabelecer indicativos teóricos que possam dar conta de alguns problemas. Um exemplo disso é quando ela vai falar da racialidade. Ela percebe que a performatividade, a meu ver, não vai dar conta dessa questão e ela recorre a Orlando Patterson num livro dele que se chama Slavery and Social Death, que ela incorpora no Antigona's Claim, que é o Clamor de Antigona, para pensar justamente essa questão da morte social das pessoas pretas. E ao mesmo tempo, quando ela vai a François Non para pensar a questão da racialidade ou até mesmo da destituição da vida preta como vida humana, quando o próprio Fanon escreve que o homem negro não é um humano. E ela vai dialogar com essa fala do Fanon e aquilo que ele chama das zonas de não existência. Então a Butler é uma autora interessante na medida em que ela vai incorporando outros elementos para pensar dilemas que ela percebe que por si só ela não vai dar conta. E por isso, talvez, a complexidade da filosofia dela. Ah, o Irabuto. Não sei se o professor concorda. Mas eu não preciso concordar. A gente pode discordar. Ah, discorde. Olha a subversão dele. Eu acho que ela é fundamental. Eu só acho que a Mari fala uma coisa com o quiasmo dela. Mas ela foi e subfocou também. Que a ponte entre a linguagem e o corpo não é estabelecida numa maneira satisfatória. Aí eu coloquei quando eu dou hora eu coloco assim nem em você, Mari. que é a pergunta de um bilhão de dólares. Essas coisas não são espelhamentos. Se elas são disjuntivas, a gente está num terreno bem difícil. E pensar, como eu disse, pensar isso já é uma... Pensar o processo de materialização já é uma grande coisa. Em 93, então, quando a gente não tinha uma... Por exemplo, a gente não tinha discussões tão sérias e tão ubíquas sobre raça. Eu estava usando uma tetinha, mas ela faz isso antes de... Esse corpo toma a palavra nela muito... Então, gente, eu não preciso concordar com nada. Acho que as pessoas têm muitas leituras sobre a banda. Ela é uma motora controversa, porque ela é muito importante. Mas eu queria... Eu acho que vocês falaram coisas bem bacanas. Acho que fica até um documento para a leitura da banda vir aqui para quem se interessar por ela. Então, eu queria agradecer o tempo que vocês têm. Tem um drive, posso compartilhar. O Iverson é o rei dos drives. O Iverson vai definir dia 15 e versão de dezembro? A qualificação é dia 13 de dezembro. 13 de dezembro. todos, todas e todos convidados. Vai qualificar, acho que a gente pode colocar na página após e possam fazer propaganda no Instagram no campo discursivo. Então, o Iverson... Eu, eu, eu vou fazer um número da Fora Linguística que estão fazendo sobre linguagem no binária, que vai sair logo. Eu queria aproveitar o incêndio para agradecer todo mundo que participou do evento. A Cristina está aqui falando para mim que é elogiando vocês dois. Diva! falando que vocês são ótimos. Queria agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que participou do evento. Acho que foi muito divertido, foi cansativo, mas foi divertido. Eu vi muita coisa bacana. E queria dizer que queria fazer um último convite dia 15, nós temos um evento sobre 40 anos de HIV em Florianópolis, Santa Catarina. Eu vou soltar a divulgação, eu acho que é um dia só, então quem estiver por aqui gostaria muito que fossem, mas eu vou fazer um portal sobre HIV que está lindo, lindo, que é um HIV futurista, estou fazendo propaganda, que é com o afrofuturismo, a gente está fazendo HIV futurismo, a ideia de viver com HIV vem com bastante força, é uma ideia performativa da HIV para vocês ficarem felizes, mas corporal, material discursiva de HIV, eu acho que a vontade de estar nesse apresentação dos recursos de todo mundo, todo mundo que toca nessas coisas. Então, assim, queria convidar vocês para ir no evento, e depois para olhar o nosso site, que vai ser muito bacana, porque o HIV é uma questão de todos nós, eu fiz um texto sobre HIV, dando conta de como a HIV está marcando a minha vida toda, desde que o meu primeiro beijo no menino tinha HIV lá, mesmo que a gente não saiba, desde que a gente volta e diz, nossa, mas aquilo eu não fiz por quê, ou eu fiz por isso, eu vi aquilo, tem a ver com a objeção, tudo que vocês estão, inclusive, porque a Bunker é uma pensadora do problema do HIV também. O luto, o luto é uma categoria. Isso, do luto, porque a gente chora, porque a gente não chora, eu queria agradecer a vocês, tá, de novo, queria agradecer o Iverson por estar tão bonitinho aqui, o todo inteiro, eu não consigo escrever um texto bonito de qualificação, por exemplo, feminicídio, racismo, e NGF, NGF, rapofobia, no Paraná, esse estado tão complicado com essas coisas de produção de abjeção, e é um puta leitor de muitas coisas, então, obrigado, para todo mundo, se vocês quiserem dar beijo, mandar tchau, eu quero que vocês poderem fazer isso. Não, só agradecer ao pessoal que estava aqui, a vocês, pela conversa, a conversa rapidinha, mas é uma maneira da gente perceber os nossos olhados em torno dessa autora que é tão impactante para a gente, e é um lampejo só, mas estamos juntos aí, um cheiro grande. Eu que agradeço, eu agradeço ao professor, eu agradeço ao programa, enfim, e também já deixo aqui um possível futuro, novo evento, que o ano que vem o Vidas Precárias completa 20 anos e o Doing Gender completa 20 anos, então já temos mais uma desculpa para fazer um evento sobre Butler. Verdade. Então, eu agradeço. E temos mais um evento sobre a Susan Sontag, se alguém tiver aqui, ou não, temos mais um evento sobre a Susan Sontag, que é o sonho do Iberson. É que eu a Tília esqueceu de falar que eu tenho uma escada em estudos de linguagem também, que foi sobre o pensamento da Susan Sontag, que é uma autora importante para Butler nessa virada teórica que ela faz ali nos anos 2000, para pensar o imagético, o visível, enfim. Mas obrigado. Obrigado, obrigado. Se cuide. Beijos no cuir, beijos no cuir, beijos no cuir. Obrigado. Yo, Tchau, tchau.